Gente, é uma cobra gigante. Meu Deus. Eu preciso me concentrar para combater esse bicho. Morro de medo de cobra. Esse bicho é um bicho muito trashweb. Essa ilha é cheia de cobras, gente. Eu já vi de tudo quanto é tamanho, mas... desse posto eu nunca vi, não. Como é que a gente vai combater o bicho deles, gente? Gente, vem. Vamos nos esconder no manto da Inventibilidade. Vem, Rosana. Rosana. Aquiles, Tati, vem. Vem, Aquiles, vem. Vai lutar contra isso. Vem, Tati. Vem se esconder debaixo do manto da Leonor. Não. Sou a única que eu posso combater esse bicho. Tati, não seja teimosa. Pelo amor de Deus, vem pra cá. Esse bicho é muito perigoso. Vem logo. Vai logo, se escondam. Vem, Tati. Vai, Leonor. Quem é que você vai namorar? O homem macaco, o homem gelo? Não. Sei lá. Pode ser um garoto. Alto. Magrinho. Simpático. Com o poder da super velocidade. Tati. Não dá, Tati. Você é muito pequena pra mim. Eu tenho que arrumar uma namorada mais velha. Com quem eu tenho assunto pra conversar. Você ainda é muito espirralhinha. Hoje o tempo voa, amor. Vamos nos permitir. Hoje o tempo voa, amor. Hoje o tempo voa, amor. Hoje o tempo voa, amor. Obrigado.